É praticamente impossível pensar em uma vida sem internet, sem a tecnologia que está tão perto, até no nosso bolso, né? Mas para muitas crianças e estudantes do Brasil, essa realidade, infelizmente, ainda não chegou. Alunos sofrem com a falta de acesso à rede. É por isso que uma organização não governamental se dedicou a viabilizar a conexão de alta velocidade em escolas públicas, em diversas regiões do país. O Instituto busca parceiros para cumprir essa missão, que já ajudou muitas crianças. A rotina é simples, de uma família humilde, onde a Sibeli nasceu na zona rural de Mojú, no interior do Pará. A casa é isolada, no meio da floresta, mas a estudante de 15 anos está em busca de conexões, além da natureza que a cerca. E tem encontrado isso na escola, onde a internet chegou há pouco tempo. Aqui, achei a minha aula. Bem, vamos continuar, né? Com a nossa aula de mídias e tecnologia. O tradicional caderno continua do lado, só que a fonte de pesquisas ganhou mais uma ferramenta, além dos livros. O celular conectado à internet, de alta velocidade. O que mudou a dinâmica de uma parte das tarefas escolares para a Sibeli. A gente tinha que correr atrás de livros, pesquisar e gastava muito tempo. Às vezes não conseguimos entregar o nosso trabalho devido a não ter o acesso à internet. Rapidez e informações em tempo real. Como está acontecendo agora a guerra, né? Aí, com a internet, nós conseguimos ter acesso, aí conseguimos estudar isso com nossos professores, sobre essas guerras que estão acontecendo. Estamos atualizados. A escola municipal tem 300 alunos e está no meio de uma comunidade quilombola. Fica a uma hora da cidade de Mojú. Essa comunidade quilombola tem mais de 200 famílias e nenhum sinal de telefone chega até a região. Algumas exceções são famílias com um pouco mais de poder aquisitivo, que compram uma antena e se conectam à internet. Mas é só uma exceção. A estrada de terra, que antes era o caminho da Kelly Aluna, é o mesmo da agora Kelly Coordenadora Pedagógica. Ela cresceu na comunidade, estudou aqui e está tendo a chance de vivenciar essa nova etapa, a da inclusão digital. A internet, ela não é mais um luxo, é uma necessidade. Isso ajuda muito o desenvolvimento dos nossos alunos, da nossa escola. Conexão para você é sinônimo de quê? Futuro. Esse futuro virou um presente graças ao projeto do Instituto Escola Conectada, uma organização não governamental criada no final de 2020, que está levando internet de alta velocidade a várias escolas públicas no Brasil. A ideia vem de uma empresa de telecomunicações que resolveu encarar um desafio pelo país. Das 140 mil escolas no Brasil, 25% não têm uma internet de alta velocidade e muitas das que têm, não têm internet suficiente. Então, nasce de um dilema, né? Você, inclusão digital é inclusão social. Então, acho que é como resolver esse problema, como ajudar a resolver esse problema. Como brasileiros, como uma empresa brasileira, a gente pode ajudar a resolver. O Instituto criou parcerias com empresas de tecnologia e provedores de internet e já conseguiu conectar cerca de 430 escolas, beneficiando mais de 200 mil alunos. É muito bom para a gente saber que os alunos conseguem explorar. A gente tem notícias de aulas de robótica, por exemplo, em uma das cidades que a gente levou a internet, em João Molevade. Eles podem ter muitas possibilidades de pesquisa e ampliar mesmo oportunidades de estudo a partir da conexão com a internet. Essa escola atende a quatro comunidades da zona rural, fica a 47 quilômetros de Moju, tem 100 alunos. Apesar da escola existir há 25 anos, a internet só chegou aqui agora, há pouco mais de dois meses. E essa chegada foi como abrir a janela e dar de cara com o universo novo, o universo de novas possibilidades. Por exemplo, aulas com mais recursos que prendem a atenção dos alunos. Como eu não consegui imprimir o livro para vocês, eu encontrei o livro no YouTube, uma história contada. Ela facilitou, na verdade, o aprendizado deles, que para a gente é o mais gratificante, é o aprendizado deles. A tecnologia também transforma o trabalho de professores no planejamento do ensino. A gente se reúne, já pesquisamos juntas aqui na escola, decidimos e planejamos tudo aqui, justamente porque a gente tem a tecnologia, temos a internet, que nos favorece muito. Nessa outra escola do interior do Pará, a internet é um benefício estendido para os moradores da área rural. É cedido aqui uma sala de aula e a internet para esses alunos, coisa que um ano atrás não era possível. Então já estão se formando, tem pessoas se formando aqui, da comunidade, utilizando a internet da escola para fazer essa graduação. O projeto, que leva conexão a escolas distantes da cidade, também conecta outras que estão em grandes centros, como São Paulo. Nesta, com 275 alunos, a internet permitiu incluir na grade aulas de programação para jovens de uma região carente da Zona Leste. Alguns alunos, eles não têm esse acesso dentro de casa, então eles conseguem ter esse acesso dentro da escola. Na Zona Norte, professores dessa outra escola estadual conseguem monitorar todos os espaços da unidade por vídeo. O encontro virtual diminui o tempo das reuniões e as aulas têm suporte do material online. A turma da Laisla está aprendendo a somar com o game. Faz o cálculo pelo cardeno, coloca aqui e se tiver errado, ele balança e se não tiver, avança para a próxima fase. Você faz com que a criança tenha o prazer de estar aprendendo, né? E essa conexão tende a crescer muito até o final do ano que vem, chegando a mil escolas onde estudam 500 mil alunos. A gente está tentando trazer parceiros para o projeto para atender a questão de Wi-Fi, também que é importante, para ter uma amplitude de sinal dentro da escola. E também parceiros para trazer computadores, para trazer notebooks. Então, aquilo que a gente conseguir agregar para as escolas é fundamental justamente para a pesquisa, para a evolução. Essa iniciativa, junto com o Instituto Escola Conectada, está aqui super colado no nosso propósito, que é contribuir para a inclusão digital e social do país. A gente leva conexão e fibra para as áreas remotas do Brasil ou para os grandes centros na periferia. E acho que também marca aqui uma bandeira que a gente levanta, que é essa liderança responsável dentro do setor de telecomunicações. É uma semente que foi plantada há pouco tempo, mas que breve nós vamos colher muitos frutos.